Você sabia que a criança com transtorno do espectro autista tem direito às terapias multidisciplinares, seja via SUS ou pelos planos de saúde? Conforme a Lei Federal nº 12.764 de 2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência e possui, dentre outros, o direito de acesso a ações e serviços de saúde. Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa dos planos de saúde em cobrir as terapias especializadas prescritas pelo médico, como atendimento em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, nutricionista e outras. Ou seja, é possível tomar as medidas necessárias para garantir o tratamento desta condição de saúde, seja extrajudicialmente ou, em último caso, com o acionamento do Poder Judiciário. Caso a criança não esteja conseguindo acesso ao tratamento recomendado, você poderá procurar a defensoria pública mais próxima da sua residência para que o defensor público responsável analise qual a providência mais adequada ao caso concreto.